Música 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 Te hai bellissima Uora tu hai paura dei tamburi? Música Música I tamburi non li fastidiano, le botte sedono Música E é bem. É troppo grande. Não, tem medo dos canes, não dos canes. Ela adora os canes. Nós temos outros três a casa. Tchau, é. Você é realmente bonita. Eccola. Eccola. Mamãe! Andiamo daqui. Tu la volete de pia, eh? Saluda, pico, tao. Non ando a pia, che se no... Oh, dove hai? Non cedo, non metto. Eccola. Eccola.